Fala galera, beleza? Estamos mais uma vez aqui no canal Diversos NET e hoje nós vamos falar a respeito da furadeira de impacto mundial. Vou compartilhar com vocês a experiência que tive na compra nessa furadeira e dizer para vocês, depois de alguns meses da publicação do primeiro vídeo, como está a furadeira, se valeu a pena ou não aquela compra que eu fiz. Então preste muita atenção aí e vamos lá! Alguns meses atrás eu comprei uma furadeira de impacto mundial e publiquei um vídeo aqui na internet falando das características do produto. Eu falei, por exemplo, que a furadeira cumpria aquilo que prometia, uma vez que ela furou ferro. Nas instruções falam que ela furou a madeira e furou a parede, tá? Bom, eu comecei a usar a furadeira com um pouco mais de frequência, estou com a minha casa em obra aqui e usei a furadeira nesse trabalho aqui na casa. E para minha surpresa, com menos de um mês de uso, a furadeira ela pifou, ela parou de funcionar. Entrei em contato aí com a autorizada e depois de muita insistência eu consegui que eles substituíssem este produto para mim. Eles nem arrumaram, mandaram a furadeira nova e está aqui a furadeira como vocês podem ver, tá? Posso dizer para vocês que a minha experiência com ela, apesar dela cumprir aquilo que ela promete no quesito de furar, ela não cumpriu o que promete no quesito qualidade de produto e durabilidade. E outra coisa, a furadeira em si, ela não me atendeu por quê? Porque ela estragou muito rapidamente. Olha, a gente compra um produto na internet e não espera que ele estrague tão rápido. A gente espera aí que ele cumpra pelo menos os 12 meses de garantia, não é mesmo? Agora, comprar um produto, por mais que ele seja um produto mais barato e ele em menos de 30 dias dá defeito, aí é demais, né pessoal? Então, foi o que aconteceu comigo. Se eu fosse recomendar essa furadeira aqui para vocês, eu vou dizer o seguinte. No quesito de cumprir o que ela promete, ela cumpre, ela fura, tá? Ela fura ferro, madeira, fura parede. Só que talvez a furadeira que você venha comprar aí, ela deu o mesmo defeito que a minha deu em menos de 30 dias, tá? Então, particularmente falando, se eu fosse comprar uma outra furadeira, com certeza a Mundial estaria de fora aí da minha lista de seleção, justamente porque eu sei que ela estraga muito rápido. Então, galera, a minha opinião, não recomendo essa furadeira. Mas, fique à vontade aí, você é livre, você pode comprar o que você quiser, beleza? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço que você deixe seu like e se inscreva aí no canal para ajudar a gente, beleza? É isso aí e até o próximo vídeo, galera. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho